E olha, falta pouco para o início da sétima-feira de tecnologia e inovação do Parque Tecnológico São José dos Campos. O evento será gratuito e neste ano, devido à pandemia, 100% online. Oportunidades, networking e negociações. Neste ano, o tema da sétima RM Vale TI é tecnologias autônomas. Devido à pandemia da Covid-19, de 20 a 23 de outubro, a Feira e Congresso de Tecnologia e Inovação acontece de forma digital. Mas mesmo assim, não altera a interação entre empresas, parceiros e grandes influenciadores do mercado. É o momento da gente se posicionar no Parque Tecnológico com a sétima RM Vale TI, que já foi um sucesso nas edições anteriores presenciais e para o digital. Porque é o momento da gente facilitar a conexão do empresário que produz tecnologia com o empresário que está precisando muito consumir tecnologia. Colocar a sua empresa, seu negócio dentro da digitalização. No dia 20, acontecem palestras, rodadas de conversas, além de painéis sobre smart seats. No 21, o tema é o agronegócio e as importâncias de soluções para o setor. No dia 22, o assunto é a indústria 4.0 e como a tecnologia é explorada nos dias atuais. E no último dia, o destaque fica para o varejo e modelos de negócios para vendas e entregas. Referência em networking e também em desenvolvimento, a RM Vale TI cria um vínculo entre as empresas que participam do evento. Podendo assim gerar uma melhor tomada de decisões com melhor assertividade dentro de novos negócios e também novas ideias no mercado. O Johnny é diretor comercial da Data Info, empresa que desenvolve soluções para ajudar clientes na parte de organização e tecnologia de algum produto ou plataforma. Para ele, a RM Vale TI é necessária para fortalecimento de gestão de novos negócios. A importância da RM Vale TI vem da vocação, da grande vocação do evento em congregar quem está demandando soluções de tecnologia com quem está ofertando soluções de tecnologia. E é nesse cenário de convergência entre demanda e oferta que acontecem os grandes negócios. A Siemens Infraestrutura e Indústria é uma das parceiras desta sétima edição da feira. Para o especialista de desenvolvimento de negócios, o ponto alto do evento é a rodada de negócios que neste ano também ganhou um ambiente virtual, simples e dinâmico, com o objetivo de facilitar a interação entre as empresas. Você tem ali a possibilidade de ir até a empresa que está buscando uma determinada tecnologia ou muitas vezes essa empresa procurar você por você ter a tecnologia que ela procura. Então você tem ali ao menos 15 minutos para expor a sua ideia, fazer um debate com esses stakeholders. Então a partir dali você continuar com o seu debate, você dar continuidade naquilo que está sendo feito. Dentro da RM Vale TI, acontece ainda o 4º Fórum da Indústria Espacial Brasileira. Nele serão debatidos temas como telecomunicações, mobilidade urbana, meteorologia e agronegócio, voltados para a indústria aeroespacial. O evento é totalmente gratuito. Você vai ter acesso a todos os conteúdos, palestras. Vai poder inclusive interagir com quem está participando do evento através dessa plataforma. Então aproveito.